A bancada Fretilin considera que o governo falha, cumpre o compromisso político com a base do povo. O emprego permanente no digno para jovens Sira, o dia a educação não falha a solução do problema Sira, Israel Aran. O governo falha a solução do problema Sira, o setor de saúde. O governo falha a doença não falha a solução do problema Sira, o setor de saúde. O governo falha a manipulação do corrupção do setor de administração pública na infraestrutura durante 2023 e 2024. Falha, como já fornece a iam barato para o povo, nessa saída, mas tudo, e relatório, integrado for security, Cataque. Hoje, em novembro de 2023, até setembro de 2024, população Timor-Leste, 27%, 364 mil, mas enfrenta menos a iam, nota que o preço da iam aumenta. Não falha, se não se luta. O governo não deixa qualidade de execução. O governo não ignora a pior luta, que reconhece que falha, se não se luta. Não só é culpa do oitavo governo. O governo não está se luta, a própria incapacidade de solução para o problema. Nessa, sua excelência, senhor primeiro ministro Rássio, até que saiba o público, que tinha no ano em 2025, mas o governo não foi lá, que tinha no ano em 2024, que tinha no ano em auditoria para oitavo governo. do Minasala. Há tamba questão, primeiro ministro, que era alasana Ngozman Gateten, ia tinang riruron resenhat, o governo se currize buat barak. O dihadiah, no ia tinang riruron resenlima, o governo foi enjecuta programa, periode da de serra. O dia em 2024, a me se currize buat barak. O la de hangami promete, a me se currize, a me se riradia, o dia, e também lhe lavo em, o o o o na, transparência, responsabilidade, o bom ser o o outro. Tamba, o povo, o são povos, e o outro tem que gerar o dia. Além de né, bangkada Fretlingmos, questiona quando aba, promesa auditoria, nebe halocleurona, desde inicio mandato, o governo da SIA, no promesa balung, nebe sai komprimisio eleitoral, ba ele são tinang riruron resentholu. Tamba né, bangkada Fretling, husu governo, ato konkluiona auditoria sirene, nu nebele apresenta resultado auditoria, e fing tinang riruron resenhat. Fretling, exigimos, ato halo auditoria, ba projeto infraestrutura, tinang riruron resenhat, nebe aproveita visita, um Papa Francisco, nyan, o dihalo adjudicação direta, ho carácter urgencia, nu nemos auditoria, ba problema rohaxolog, zesemi, uma MDZs, problema ho Lighthouse, programa sexta básica, programa humana roman, ba povo, sosa a sang milhão atus nem lima nulo, husigreter sunrise, ba timor gap, problema osang milhão tol nulo, ka milhão neng nulo pende sinyan, nebe suspeta lakon, projeto tasimane, nebe inclui suai supply base, autoestrada ia suai, no aeroporto suai. Simão Simenez, benvina Simenez, ZMN.